Saúde a todos os moçambicanos e moçambicanas e dizer que vim aqui em nome do Comitê Nacional de Resposta e Reconciliação, que é uma plataforma criada para prevenir e ajudar a resolver conflitos que possam ocorrer durante o processo das campanhas e das eleições, com vista a contribuir melhor para que tenhamos eleições pacíficas livres e credíveis. Venho fazer um apelo para que cada moçambicano, primeiro, participe efetivamente neste processo. Em segundo lugar, que evitemos tudo aquilo que pode trazer conflitos, tanto no processo das campanhas, assim como nas eleições. Em Moçambique, neste momento, todos estamos ansiando pela paz e reconciliação. Vamos fazer das eleições gerais um momento de consolidar a nossa paz, um momento de consolidar a nossa reconciliação. Basta de conflitos, basta de guerras, é preciso nós vivermos em paz e abraçarmos os outros como moçambicanos. O seu voto vai contar!